Pessoal, não tinha mostrado ainda, ou se eu mostrei, eu já esqueci. Essa camisa é bastante bacana do CSA, marca própria Zulão, de 2018. Brasileirão, série B, 2018. Aqui tem o patch de campeão, então deve ser campeão da série C, 2017, né? E aí, azul sobre azul, olha aqui. Um azul, dois azul, três azul, quatro azul, cinco azul, e por aí vai. Bastante interessante, quando a caixa do governo Temer patrocinava todo mundo. Aqui um governo de Alagoas, tampando um patrocínio aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo ver qual não. E aqui, prefeitura de Maceió. Não sei se está tampando alguma coisa. Olha o detalhe. De fazer isso aqui, bordado com fio de ouro. Amarelo ouro. Fala fio de ouro, mas não é de ouro. O maior de Alagoas. Resolvo virar ali e vou... E agora tem uma... Não, esse número. Olha, o número múmia. Está vendo? Isso aqui é um esparadrapo. O número é horroroso. Você vai abaixar a nota final da camisa. Com maneirismozinho, as volotinhas abertas, porque é camisa de jogo. E o que quer dizer Tom Carvalho? Aqui em Goiás, Tom Carvalho é um humorista que faz dupla com um cara chamado Newton Pinto. Então, o que eu acho legal também nessa camisa, e isso vai aumentar a nota, é porque aqui tem um ano, né? A gente não precisa ficar procurando 2018, já tem a série, mas um pouquinho só faltava colocar o jogo. Eu gostei entre elas. Gostei até do número múmia, vou dar uma nota 7,5. É isso aí. Muito obrigado.